e olha isso e não fé na última pastilha na última na última olha só e ela mesmo a garbosa vamos fazer a troca de pastilhas guerreiros depois daquela revisão de 300 mil do 20 mil quilômetros tá com 319 alguma coisa então vamos fazer a troca aí ó disco pastilha esse disse que não é frematis tá isso é uma marca lá uma sigla de três letras não não falo nada não é bom nem ruim vou botar um disco novo pastilha e fazer mais uns serviços aqui beleza que eles ao braço ciliar vou trocar também ou qualquer esqueça não ganha SKF a marca desse Brasileiro aqui ou Viemar vou botar um japonês 555 e mais vamos fazer mais um serviço aqui já trocar óleo e filtro no estádio beleza não revisão na garbosa hoje aí show de bola você gosta de vida da garbosa é tal se te vídeo até o final e E aí vem comigo após a vinheta O senhor e senhores são da noite Aqui quem nos fala é o Tentão, falamos direto da Agra Automecânica 4x4, 19 do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de caminhonetes classe A-C, o seu canal preferido, o seu canal número 1 O seu canal, aquele que você ama, esse canal aqui, ele é dos extremos Você ama ou você odeia, mas 90% ama, claro que tem a turma dos mal-vindos Teve um sabadão que eu falei, a turma do mal-vindo aí, a turma do mal-vindo Acho que foi ontem, sabadão de ontem E ele, a viagem que ele ia fazer ontem, não pude fazer, abortamos a missão A Gaivona não estava pronta para a viagem E mais, a turma dos bichos já está aqui, as duas, certo? Estão aqui, eu tenho que finalizá-la da manhã A prata que ele vai viajar com ela, voltar para casa, preciso finalizá-la Portanto, vou colocar esse vídeo no domingo de manhã Porque ontem, que eu iria ver aquela caminhonete para comprar, não deu para ir A caminhonete tem que estar em style, né, que ele vai viajar Mas vamos lá, que vocês querem ver o que precisa ser feito Certamente que sim No comando do ataque, ele mesmo, o filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo E eles, olha aí, a graxa azul Olha como é que ela permanece, 20 mil quilômetros 319 e 600 mais ou menos Aí, esse disco, como eu falei na introdução É da marca lá, que no dia que eu troquei não tinha Fremax 20 mil quilômetros, ó, com 20 mil, o que que fez aí, ó Ou tem um pouco mais nesse disco, você trocou quando comprou caminhonete Eu não me lembro, guerreiros, eu acho que tem mais de 20 mil quilômetros Tá por volta de uns 30 ou 40, eu acredito Mas não importa agora De qualquer maneira, vamos trocar o disco agora Pastilha Bosch Cerâmica Consegui uma Bosch Cerâmica para garbosa Que eu coloquei na dois bíscera também Vamos trocar o braço auxiliar Que tá com folga E aí, guerreiros, o mais complicado foi isso aqui, ó Um vazamento na bomba injetora, guerreiros Olha lá Olha isso aqui A rádio patroa reclamando Ó, tem um fluido, um líquido rosa caindo na caminhonete Eu falei, mas o que que é isso, hein? Olha lá Aí eu fui olhar, eu pensei que fosse aditivo Aí não é Olha o que que é O diesel, guerreiros Tá vazando lá na bomba Olha lá Bem aqui, ó Aí, bem aí, ó Então, garbosa Aí, guerreiros Juntou-se Esse freio que precisa fazer Que o freio tá ruim O freio tá ruim Olha a pastilha lá, ó O freio tá ruim Baixo Esse vazamento da bomba Mais uma caminhonete de esbiça que precisa finalizar O braço pitivo já tá no lugar novo, já Aí, ó Já colocou o novo, já E esse é o menino chinês Já colocou o braço pitivo no lugar novo Olha o rodalinho aqui Daquele talento, a igreja Daquela lavada Disco Fremax Novo Partilha Bosch Cerâmica Que eu falei pra vocês E já vamos aproveitar Trocar óleo do motor Filtros E Bardal B12 Enfim, já vamos fazer a revisão dela hoje Na sexta-feira Vamos fazer a revisão dela hoje Pra gente Já Ficar com ela Pronta pra viagem Aí, então Aquela viagem de ontem Que eu falei que Tentaria colocar o vídeo Domingo de manhã Não deu Certo? Mas vocês não vão ficar sem vídeo Domingo de manhã Vai ser um vídeo da garbosa Show de bola? Então é isso aí, gente É um vídeo da garbosa Domingo de manhã Pra vocês aí Nota 10 E vamos tentar arrumar Isso fazendo da bomba Sem tirar a bomba fora Parece que é só num parafuso ali Que precisa passar um Um looktite no parafuso Tá valendo uma rosta Num parafuso ali Beleza? Então é isso, gente O resto, ó Depois de 20 mil Após a de 300 Primeira ocorrência mais séria Freio não conta Certo? Freio não conta Que, se eu não me engano Eu não troquei Na de 300 mil Quem acompanhou a garbosa 300 km Lembra aí Se eu troquei o freio Para o subsidiar também Historicamente folga bastante E o único Fora do script Foi essa bomba aí Mas também tá com 320 mil km Né, guerridos? Então vamos lá Vamos acompanhar Essa revisão da garbosa Aquilo que eu falei pra vocês O melhor guerreiros O... Não importa Vocês viram que foi a desmontagem geral A manutenção continua Você precisa fazer a manutenção Não tem jeito Tem que fazer Não é que faz um serviço como aquele E não acabou a manutenção Claro que não Continua É claro que são só essas pontualidades aí Vocês já viram Já foi em Santa Catarina Em Rondonópolis Cuiabá Várias vezes Já foi em vários lugares E aí Saiu a camionete agora Fazendo esse serviço aí Localizado Vídeo de Domingão Com a manutenção da garbosa Então garbosa Guerreiros Aqui o protocolo de balanceamento da água Vocês sabem Lava a roda, né E já que é a garbosa Vamos lavar também Muito bem Olha a experiência que vamos fazer aqui pra vocês Essa roda aqui pegou muito chumbo Pra balancear Né Pegou muito chumbo Aí eu falei pro... Pro balanceador Vamos dizer o seguinte Vamos desmontar esse pneu E vamos girar o pneu na roda Vamos usar o pico Como referência Tá o general pro lado do bico, né Vamos pegar o greber Vamos passar pro lado aqui Do general Girando na roda Só fazendo assim, ó Só girando E depois vamos montar novamente Vamos tentar balancear E vamos ver se pega menos chumbo, tá Pegou... É de cinquenta esse aqui? Quarenta Um, dois, três, quatro, cinco Duzentos... Quase duzentas gramas de chumbo, ligueiro E não pode também pegar muito chumbo No balanceamento Certo? Vamos usar essa manha aqui De girar na roda Porque o que acontece? A massa do pneu Que tá desbalanceado Tá na mesma posição Que da roda Então quando você gira O pneu na roda Teoricamente Essa massa fica Uma do lado da outra Porque o balanceamento É equalização De força centrífuga Entendeu? O balanceamento O nome científico É equalização De força centrífuga Por isso que você Girando a roda Você já Equaliza os pesos Da massa Do pneu E da roda A gente já sabe Que tá aqui Pediu muito Vamos girar na roda Vamos acompanhar isso aí Beleza, Guilherme? Enquanto isso A gente vai desmontando ali A parte de cubo A parte do cubo aqui, ó Já tá desmontado Olha aí A graxa azul 20 mil quilômetros Olha como é que foi a graxa Tá vendo? Por isso que no manual Dessa garbosa Tá escrito Cada 20 mil Engraxar o cubo Beleza? Cada 20 mil Engraxar o cubo E esse fremax novo Já vai pro lugar ali, ó Show de bola, hein? Olha a mãe aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá Facinho, ó Desmontou o pneu Passou o silicone Girou na roda Vai, gira o pneu na roda aí Olha aí Você gira o pneu na roda Tá vendo? Aí vamos lá Usamos o bico Como referência O L tava aqui Vamos girar 180 graus Coloca o L lá Então fica o G aqui Olha o L ali E o bico aqui, ó Olha o bico aqui Beleza? O bico aqui E o L lá Vamos montar agora Vamos monitorar Se a quantidade de chumbo Vai diminuir Beleza? Isso aqui Eu me lembro Dessa manha No curso que eu fiz De balanceamento, guerreiros Na Toyota Sim, tá vendo, Guido? Então eu passei Pro rapaz aqui agora também E já vamos ver Vamos ver Primeiro Vamos ver se vai dar certo Primeiro vamos ver Tem que diminuir a quantidade de chumbo Show de bola? Show de bola Olha o apresentador Migue chegando Da garbosa Domingo tem vídeo? Da garbosa? Muito bem, guerreiros O grande teste é agora, né? Quantos chumbo Quantos gramas de chumbo Pediu pra fazer o balanceamento Olha aí Aqui já tá balanceado Zero no lado Cinco do outro Certo? E por dentro Pediu Olha lá Olha a quantidade de chumbo Que pediu ali Um de 45 Um de 15 E aqui por fora Olha lá Metade, guerreiros Tá vendo? Ó Pediu metade aqui E metade lá Portanto O macete de virar a roda Virar o pneu na roda Deu certo mesmo, ó Como eu falei pra vocês Abaixo Abaixo de 10 gramas Tá balanceado Abaixo de 10 gramas Tá balanceado Tá 5 Tá 0 Aqui é só bater o chumbo agora E chique show Beleza? Então olha aí Mais um segredo Da manução automotiva No seu veículo Então se você botar Esse pneu borrachudo Ele é assim Vamos pra balancear mesmo Aí você faz o seguinte Se por acaso Você levar pra balancear E pedir muito chumbo do lado Pede pro balanceador Desmontar E girar o pneu na roda Beleza? Olha lá O bico tá aqui E o Graeber Que ficou perto do bico agora Ó O general Diametralmente oposto Tá vendo? Que aí Quando você coaliza Forças ventríficas Você tem que botar Um contrapeso Diametralmente oposto Aquela massa Tá desbalanceando Então a gente pegou A massa do pneu da roda E já deixou Uma pro lado Uma pro outro Show de bola, Guerreiros? É isso aí Vou resumir em uma palavra Nota 10 Guerreiros Pra gente tirar aquela prova Dos nove aqui Tem mais essa roda aqui E também Tem uma quantidade Até um pouco acentuada Ó Um chumbo aqui De 60 Isso? Qual que é isso? 50 30 50 Então temos 130 gramas aqui Certo? Vamos fazer o mesmo procedimento Vamos virar O general Tá no bico O general vai vir pra cá E o Graeber vai pra lá Fazer isso aqui Como eu falei As massas Tem que ficar Diametralmente opostas Portanto Tem uma massa Concentrada Teoricamente Da roda Desse lado aqui Tem uma massa Desigual Ou desequalizada Do pneu E roda no mesmo ponto Quando você gira Na roda Essas massas Se contrapõe E aí Já ajuda No balanceamento Vamos fazer o teste Aqui também E todas essas rodas Que estavam ali Com chumbo a mais A gente vai Fazer esse procedimento Aí E na sua caminhonete Dica do netão Aqui do BDA Pneu borrachudo Geralmente Ele pede Bastante chumbo Geralmente Aí Se pedir chumbo Em excesso Você faz Essa Por dentro Também pedir Bastante chumbo Por dentro Não Por dentro Está ok Vamos fazer De novo Guerreiros E a gente Mostra daqui a pouco O procedimento Bom O procedimento É simples Tira o ar do pneu Descola O pneu da roda Aqui No descolador Aqui Olha lá Assustou 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 Com meus senhoras e senhores Escolo o pneu da roda Faço Faço A vaselina E Gira Na roda Show de bola Guerreiros Macete top Esse Não é não Fala aí Fala nos comentários Se esse macete Não é legal Muito bem Guerreiros Olha o que eu consegui Aqui para a garbosa E botei até na Na 2 bitra já Olha aí Pastilha Cerâmica Da Bosch Olha aí Que style A pastilha Olha aí Dá uma vontade De botar na gabionete Tão bonita Assim Olha só Então Vamos colocar Essa pastilha Aqui Nova Disse Premax Certo Lavar Aqui Vamos lavar Os espelhos De roda Tudo Desse lado Também Beleza Lavar O espelho De roda Aqui Fazer aquele Protocolo É um pneu Já está pronto Aqui Ó Você vira O balanceamento Aí Já tem uma mãozinha De tinta Ali Já está balanceado O pneu Naquela Daquela Manhã Que eu falei Para você De girar Na roda Sensacional Né Então é isso Que resolve Disso Como estava Riscado Mas diz Que aí Tem mais De 40 mil Km Tá A gente Então Lembrar Ali Ele Disso Que estava Eu troquei Quando eu comprei Aquamanete Se for o caso Tá com 220 Agora Troquei Comprei 264 Tá Com os seus 50 mil Km Mais ou menos 50 e alguma coisa Tranquilo Né Olha aí Tá vendo Eu falo Para vocês Aqui ó Tem Além de estar ovalizado Na face Tem rebarba Então Já foi Show de bola Né Então revisão Da garbosa Tá aí Vamos fazer Sábado No outro sábado A gente faz Essa viagem Que aí Eu já aproveito E já termino As caminhões Dos bitras Já faço tudo Eu não sei se eu mostro Para vocês Um Um aperitivo Da Iceberg Vou mostrar Vou mostrar Guerreiros A Iceberg Tá linda Ô Ô Marcelão Marcelo Vamos fazer o seguinte Olha só Você lembra Como é que a Iceberg Chegou aqui Né Bem parecida Com a Suba Aqui Certo Tô só esperando O pai da pintura Lá abrir uma vaga Para me levar O chassi Para pintar E aqui ó A dos bitras Tava ali Fazendo a revisão Guerreiros Por favor Rufem os tambores Soam as cornetas Ou as trombetas Orgulhosamente A Águia Automecânica Vos apresenta A Hilux Iceberg Guerreiros Ficou lindo Ficou lindo Mas isso Vai ser só um aperitivo Que ela ainda tem Que colocar aqueles Acessórios ali ó No próximo Sabadão O vídeo De como Ficou a Iceberg Depois de pronta Ô Marcelo Olha a Iceberg Aí Pra você ficar animado Certo E vamos deixar As stop Nesse padrão aí Beleza Vamos deixar As stop Nesse padrão aí E a Garbosa ali Vou fazer um upgrade No visual dela Agora A dos vídeos Ficou tão linda Que eu vou botar A faixa aqui Vou botar Já pedi Até Já pedi Muito bem Senhoras e senhores Olha aí Serviço da Garbosa Seguindo Aproveitei Dei uma mão de tinta Na campana Certo Guerreiros Esse embelezamento Tem que fazer Periodicamente Tá Então você vê aí Acho que Não sei exatamente Olha lá Disco novo Engraxei o cubo Certo Acho que foi feita A troca do óleo Também Já no negócio Enfim Aqui Disco Desse lado Vamos trocar O reparo Da pinça E vamos Agarrar na orelha Isso E vamos pintar As pinças de prata Agora As pinças prateadas Beleza Guerreiros É isso aí Então Esse aqui Vai ser o vídeo De domingo Da garbosa Muito bem Aqui as pinças Que monta Pintamos as de prata Agora vamos ver Como é que vai ficar Na roda preta Vai lá Espera Que dê um tom Sombricão Legal Beleza Você já conhece Nosso protocolo De troca De reparo De pinça Da garbosa Vou fazer Da mesma maneira Aqui o reparo Reparo Tá chegando O pistãozinho Vamos montar aqui Colocar um fluido De freio novo Nela E aí Nós já vamos Deixar pronto Esse vídeo E esse serviço De risco Sábado que vem Nós Sábado que vem Nós fazemos a viagem Então Acho que vai ter Dois domingos seguidos Com o vídeo De garbosa Ainda Onde viagem E um de De serviço Beleza É isso aí Tom Garbosa Uma hora E quarenta e um Minutos da tarde A famosa Treze horas E quarenta e um Minutos Do sábado E guerreiros A garbosa Não ficou Pronta É o que? Sim Infelizmente Não ficou pronta Eu não acredito No que eu ouvi Não acredito No que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Depois de tudo pronto A bomba injetora Insiste em vazar Agora temos que Tirar ela fora E fazer O serviço da bomba Todo o resto Tá pronto O alinhamento Foi feito O rodízio de pneus Foi feito O balanceamento Que vocês viram E eles Falar a verdade Essa dica que eu falei De girar o pneu Na roda É uma dica De um milhão de dólares Não é? Então aproveita E faz aí agora Um valeu Ou você faz um Pix pro canal Pix do canal É um número De telefone aleatório 669-9995-0943 669-9995-0943 Se esta dica Que eu passei De girar o pneu Na roda Principalmente O pneu borrachuro Assim Que sempre dá trabalho Pra balancear Valeu a pena Manda um valeu Manda um superchat Manda aí Um pix pra gente Que a gente Precisa comprar câmera Precisa comprar microfone Precisa comprar pedestal Até o José Galego Até o José Galego Falou pra gente Comprar um notebook Reserva Pra não ficar sem vídeo Como aconteceu Esses dias Quando nosso notebook Deu problema Enfim Mas o que eu quero mostrar Pra vocês Esse detalhe Da roda Aqui Olha lá Ficou legal A pinça de freio Prata agora Nesse tom sobre tom Gostaram aí Para dar pinça novo A pinça nova Sensacional né Olho e filtros Foram trocados Mandei bater uma água No motor Falei Bate uma água Pra mim Esse motor aí Deu aquela batida De água Sem Não lavou o motor Tá Só pra Eu já falei Pra vocês Não é bom Ficar lavando o motor Então bate uma água Aí Mas a bomba injetora Guerreiros Insiste em vazar Bem que assim Mais ou menos Nessa região aqui Tem o vazamento Da bomba injetora Vou tirar a bomba fora E levar No nosso amigo bombista Lá no EDC Beleza Lá no EDC Se der certo Guerreiros Não vou prometer Se der certo Eu passo lá No EDC Levo a bomba E filmo O teste da bomba injetora Do modelo Garboso Pra vocês entenderem O que é um serviço De bomba injetora Se der certo Bom Pra que que eu disse isso né Pra que que eu disse isso Você vai falar Não Letão Vai lá Filma 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 Isso A gente quer ver Né Vocês vão querer ver O teste da bomba injetora Desse modelo aqui né Guerreiros Eu vou levar lá E vou tentar gravar então Vou fazer Vou me esforçar Para gravar Que nem a caminhonete do Spitzer Que estava aí Eu me esforcei E fiz uma avaliação dela Lá em Santa Cádia Guerreiros Eu não sei o dia Que vai a avaliação Da caminhonete do Spitzer No ar Mas o dia que for Assista Só vou falar pra vocês Dê uma treta Com o vice-prefeito lá Mas entenda No vídeo da caminhonete Sensacional Um Hilux Incrivelmente vermelho Eu usei ela Para mostrar o comparativo Entre o design Que obedece sempre As mesmas linhas Você sabia disso? A Hilux Obedece as mesmas Linhas de design Se você olhar A linha de cintura Que eu chamo aqui Do Para-brisa pra cima Se você olhar A distância Você não sabe exatamente Qual o ano de Hilux Que está vindo Você sabe que é um Hilux Mas não sabe o ano Muito bem E aí rapaz O vice-prefeito Me intimou lá Mas claro A gente mata no peito Estou no ângulo Guerreiros Vai ser sensacional Sensacional Assista o vídeo Da avaliação do iceberg Que hoje é um vídeo Domingo né Ontem você assistiu A primeira parte Do vídeo Da iceberg Não Iceberg Da Hilux Do Dos bíster Tem um apelido Que eu falei Na segunda parte Dela Eu assisti Ontem De domingo Então talvez Esse vídeo Da avaliação Da Hilux Vai de sexta-feira Talvez Acho que vai Irá sexta-feira Beleza Aí sexta Vai avaliação Dela Sábado Parte final Do serviço Domingo Se não for A parte Se não for A parte Da bomba De toda Da garbosa Pode ser A parte Da viagem Eu mantenho Vocês informados Durante a semana E lembrando Terça-feira Possivelmente Não teremos Não teremos live Tá bom Então você tem Que ficar atento Que todos os avisos Da semana Do canal Serão feitos Na aba Comunidade Beleza Guerreiros Então a caminete Tá pronta A parte De revisão Freio Freio Discos trocados Cubo engraxado Pastilha de cerâmica Da Bosch Mas a bomba injetora Vamos ter que tirar Fora mesmo Não deu pra gente Tirar o vazamento No local Eu não sei Se nessa quilometragem 320 mil A gente já fez Naquela revisão De 300 O serviço da bomba Me lembre aí Eu acho que É a primeira vez Eu acredito Que seja a primeira vez Que estão mexendo A bomba injetora Da garbosa 320 mil Guerreiros É uma boa Quilometragem Pra bomba E aquilo Que eu falo Pra vocês Mesmo após Uma grande revisão Como foi A 300 MKM De desmontagem Total A manutenção Continua E se você quer Um veículo Como aquele Desbista Que você viu ontem Por muitos anos Você tem que Dar manutenção Na sua camionete Beleza? Não espere Você ter Uma Hilux SRX 50º aniversário Uma Hilux 2015 Limited Fazer lá Zele agora Do seu Celta Do seu Palio Do seu Gol Zele agora Do seu Fusca Por que não? Zele agora Que a Bíblia fala Foste feando um pouco Sobre muito Te colocarei Tudo aquilo Que você não faz Hoje Você não fará Amanhã Tudo aquilo Que você não faz Hoje Você não fará Amanhã Beleza? Mais um vídeo De Garbosa Com o seu Domingão Bom almoço Família Macarronada Frango a molho Churrasco Lasanha Não importa O que importa Está com a família Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Sobre Transcrição e Legendas Pedro Negri